Opa! Nós estamos aqui na Vazia Redonda. Olha aí que paisagem belíssima. E o regato descendo. E nós estamos aqui ao lado do meu amigo Arnô Cavalcante Muniz. É, Muniz. Arnô, rapaz, que alegria grande. Muita água, hein Arnô? Muita água, bom demais. Água a ser forragem muita. Não é Arnô? É, muito. Forragem muita. E você continua criando gado, não é Arnô? Continua ainda, rapaz. Isso é muito bom, rapaz. E essa água foi de ontem para hoje, foi Arnô? Essa água foi de ontem, de ontem. De ontem, né? Foi de ontem. Anteontem começou esse aguaceiro todo e água corrente e barrenta, não é Arnô? É, e barrenta a água. Arnô, como é que você vê esse inverno? Como é que você está vendo esse inverno de 2022? Inverno parece que está sendo criador. Está sendo criador, bom demais. Tranquilo, você acha que os nossos açudes vão sangrar, Arnô? Vão, vão sangrar. Vão sangrar, né? Taquara está muito bem postado, 1,20 m, né? O Araras, o Vajota, menos de 2 m, o Jaibaras também. E é muito bom a gente mostrar essas águas aqui, correntes, olha aqui, do regato. Essa água vem lá da Lagoa das Almas, não é? Isso. Lá de cima do Cariré, não é Arnô? É de lá mesmo, a Lagoa das Almas. Isso aí, Arnô. Você sabe de tudo, você sabe de tudo. E a paisagem bonita, aqui na Vazia Redonda. Isso aí, senhor. Aqui, beleza, rapaz. Beleza, amigo meu. E mostra aqui, esse sertão maravilhoso, tempo nublado. Outra, rapaz, criador de gado. Essas vaquinhas de leite aqui, e a água aqui à vontade, descendo. Aqui, essa água toda, vai para onde, Arnô? Aqui, lá pertinho de Sobral. Lá pertinho de Sobral, né? Pertinho de Sobral. Ô, rapaz, é bom. Lá na Caeira, chamaram. Lá na Caeira. É. Tá bom. É o registro que a gente faz, aqui do sertão de Vazia Redonda, aqui no distrito do Bonfim. Água à vontade, e a gente feliz neste inverno de 2022. Você gostaria de homenagear alguém em nossos vídeos, Arnô? Mandar um alô para alguém? Alguém é para os meus amigos, o Mano é Menezes, é o Roberto Júnior, é o Berg. Rapaz, você tem tantos amigos, você só gosta de gente que lida com gado, né? Roberto Júnior, o Berg, né? É, o Zanã de Águia. O Zanã, só gente boa, tá bom. Tá bom. Você que está visualizando o nosso vídeo, acompanhe o nosso trabalho no YouTube, Sertão Conchagas Lopes. A gente tem produzido todos os nossos vídeos. Um abraço, então, a todos. Muito boa tarde, muito obrigado pela grande atenção.